Bom, a gente vai continuar falando sobre isso porque, olha só, a briga entre a Pabllo Vittar e a Anitta voltou à tona. Gente, voltou com tudo. Aí, conta que aqui é o microfone. Canta, canta. Canta, mas desafina igual. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. No calteou, me tomteou. Beijo, Caio! Tem que desafinar um pouquinho mais pra ficar igual. Gente, obrigado, obrigado. Gente, é o seguinte, essa briga entre a Pabllo Vittar e a Anitta tá dando o que falar. Por quê? A Pabllo deu indireta pra Anitta em cima do trio elétrico. Agora eu quero saber o seguinte, teve resposta aí ou não? A Anitta já respondeu, hoje a Anitta tá respondendo tudo. Pabllo debochou da cara da Anitta. No bloco da Pabllo aqui em São Paulo, ela tirou onda da história, aquela história lá que a Anitta falou, que gastou 70 mil dólares no clipe que as duas gravaram juntas. Na época vazou um áudio da Anitta falando que gastou esse valor, 70 mil dólares, e que a Pabllo, mesmo assim, a chamou de pandura, porque a Anitta não contratou um jatinho pra equipe toda ir pro Marrocos gravar esse vídeo, esse clipe. Sério? É. Vamos ver primeiro o vídeo da Pabllo provocando a Anitta. Vamos ver. Que até que é mil dólares, amor. Tô até mesmo, 70 mil dólares. Parece uma gralha. Que até que é mil dólares, amor. Tô até mesmo, 70 mil dólares. Nossa! Por que ela disse isso? Que até que é mil dólares, amor. Então, porque olha só, a Anitta disse na época que elas gravaram o clipe, vazou um áudio da Anitta na internet, dizendo, é, eu que paguei tudo, fui eu que paguei os 70 mil dólares do custo deste clipe, e aí ela vem e me chama de pandura só porque eu não quis bancar jatinho pra equipe. Eu já gastei 70 mil dólares, que o que tem que ficar pagando jatinho pro povo? Aí a Anitta agora, depois dessa provocação de Pabllo Vittar, em cima do trio elétrico, a Anitta disse assim, eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado, eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pandura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque eu não quis gastar mais pra levar todo mundo de jato. Aí eu quero colocar o dedo nessa discussão. Pode colocar. Vou até tomar uma água aqui. Toma uma água. 70 mil dólares, amor. Vai. Olha só. Manda. Mais uma razão pela qual eu falo que eu gosto demais da Anitta. Ela paga sozinha o investimento pra levar toda essa galera pro Marrocos. Muita gente que lá foi sequer teria condição financeira de visitar, porque o Marrocos é caro pra dedéu. Uma viagem daqui até lá tem que ter dinheiro, entendeu? E daí que é o seguinte, ela leva todo mundo e o pessoal pega carona na fama dela. A Pabllo Buenca. Pega carona e aí fica, pegou sim. Meu querido, meu glamour é muito grande. E aí fica rolando esse blá, blá, blá. Que coisa feia, gente. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Acho que Pabllo Vittar foi uma ingrata com a Anitta. Nunca serei. Foi ingrata sim. Nunca. Nunca. Posso falar? Anitta é Anitta, meu. E eu sou a... E a Judite é a Judite. Você imagina a moral de um artista, seja ele qual for, seja ele quem for, receber um telefone em Madanita dizendo, olha, vou gravar um clipe em Marrocos, eu quero a tua presença, por favor. Mas assim, é por minha conta. Mas aí, cara, a pessoa ter coragem de criticar. Eu acho que Pabllo Vittar foi ingrata. Não fui, não. Foi ingrata sim. A 70 mil dólares, amor. 70 mil dólares. Eu causei nesse clipe. Eu vou dizer uma coisa. Anitta, eu iria pra lá, até pra servir cafezinho, até pra secar o teu suor eu iria. Ai, eu não sei. Eu queria esquentar a glamouridade das pessoas. Glamouridade. Ô, garota, escuta aqui. Abaixa aqui o teu pescoço. Coloca aqui na mesa. Coloca aqui. Presta atenção. Vamos brincar. Vamos brincar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.